Superintendente, é com esse exemplo que a gente se despede. Eu agradeço demais a sua participação aqui no Poder e Negócios, viu? Muito obrigada, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Bom dia. E assim a gente se despede, marcando um novo encontro para o próximo domingo, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau, até lá.